As imagens que você está vendo agora são uma novidade nos terminais de ônibus aqui da capital. Mulheres, que dependem do transporte coletivo, agora também vão ser abordadas e até revistadas, se for necessário, por policiais militares, por mulheres também. O Coronel Ricardo Mendes já está aqui comigo. Ô, Coronel, como é que vai funcionar essa abordagem? Por que dessa ideia? Bom, na verdade, o Batalhão de Terminal já é uma ideia, aonde é um exemplo para a segurança pública de todo o Brasil. Aonde nós conseguimos reduzir os índices de criminalidade por mais de 70%. E, com certeza, a participação hoje, infelizmente crescendo de mulheres no mundo do crime, se fez necessário essa implementação do mesmo gênero para que nós possamos duas situações. Primeiro delas, caso haja necessidade, além do estado de suspeição, abordar, realizar uma busca miniciosa, nós temos essas policiais preparadas para isso e em condições. E o mais importante é a presença dessas mulheres aqui, que vai atrair outras mulheres que, por exemplo, são vítimas de crimes como o assédio e que vão se sentir mais à vontade trabalhando ou passando a informação para uma outra mulher. O que essas policiais podem fazer que talvez um homem, um policial, não poderia fazer, ou até pode, mas fica meio sem jeito, né? É claro. Nós temos condições hoje, como eu disse anteriormente, caso haja uma necessidade de uma busca mais minuciosa, essa policial militar está preparada, conduzindo essa outra mulher em um local adequado para realizar essa busca. Esse é o primordial. Além disso, é claro que essas mulheres estão preparadas para receber informações também das mulheres que são usuárias do transporte coletivo. Então, isso vai trabalhar de maneira preventiva. Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que a mulher se sinta mais segura no transporte coletivo. Até porque nós temos as informações da própria Rede MOB que 65% dos usuários desse transporte coletivo são mulheres.